O melhor pra se viver foi o que eu jamais imaginei Diferente do meu ser, de tudo que pensei Só tive que dar valor ao meu suor Pra chegar onde eu cheguei de tanto que eu conquistei Hoje eu carrego outra percepção de vida Vem sendo causadia, curtindo a calmaria de Cabeça erguida e mente desiludida Sem medo de sofrer, se planteio eu vou colher Me arrisco pra que todos os caminhos me encaminhem ao prazer Assim como o oceano só é belo como o ar Assim como a canção só tem razão se tu cantar Assim como uma nuvem só acontece se chover Assim como poeta só é grande se sofrer Pode vir me submeter que eu vou transparecer E te surpreender, pois tu é do tamanho daquilo que compreende Se o mundo é pequeno, vê se tu me entende Hoje eu tô pondo o veneno, então por favor acende Tô ligando pra loucura e tô vendo se ela atende Observando o mundo cedo, vivão, sagaz sem medo Cultiva a paz, mas guardo tanto segredo Vou desvendar como se tramatar o enredo O sábio aponta pra estrela e o otário olha pro dedo Planeta de visceral, paraíso tropical Inferno surreal me permite raciocinar O vidro de existencial, se um dia acaba mal Que venha algum vendaval e o caos consiga me levar Sei por onde eu vou começar Mas não imagino onde isso vai acabar Nesse mundo caótico eu fico a pensar Como a vida e esse mundo dão as voltas sem parar Um dia estamos do lado de cá No outro estamos do lado de lá E tudo tá mudando muito de lugar Alimento meu cinismo, foda-se o que vão pensar Quero importante, desaparece um instante Quero insignificante, tomo uma proporção impressionante Vou pela sorte, vou pela oportunidade Abraçar o meu futuro e adquirir sagacidade É um segredo incontestável Contento do início, do começo até o seu fim Às vezes é tudo inabalável Vulnerável, mas sabemos que a vida é assim A mentira é descoberta com antecedência Moralistas estão mudando de aparência Às vezes estão de repente Que o ser humano não sente As mudanças que vão ter que enfrentar A vida é um rio que corre pro mar Um fio que pode arrebentar Uma esperança que pode acabar Um jogo possível de ganhar É um caso complicado Um acaso que não deve ser desperdiçado Mesmo que os problemas nos deixe desnorteado Não deixa a vida escorrer pelos seus dedos Tem seus inimigos e supere os seus medos 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 Supere os seus medos